É, 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 é o vilão dos fluxos te levando pro Mandelão E aí DJ Gabiru, com essa batida até o Papa vai embrasar cachorro Esse é o DJ J2 no toque do Mandela, tá barulhando tudo E aí meu anjo, a fita é o seguinte, minha mãe já saiu de aqui de casa, encostou aqui em casa Pra nós assistir um Netflix, pra nós dar uma bimbada Nossa, demorou meu filho, só vou tomar um banho aqui, já tô encostando aí na sua casa pra te dar um chá também Oi minha vida, tá bom que eu li lá no quarto, tá? Mas vamos com calma que eu sou virgem Mas eu sou virgem Mas eu era perdi agora Já namorei uma virgem, sei bem como é Nossa Vivia chupando o peitinho dessa mulher Mas não ia dar uma hora Era punheta e boquete eu só saando Um dia o clima esquentou, ela vem sentando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela perde o capaço e vira mulher Ela vem sentando na piroca de quem quiser Ela vem sentando na piroca de quem quiser Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece Toma no xerrecão Toma empurradão Toma no xerrecão Vai Toma empurradão Hoje eu tô no pique na vinha do bucetão Hoje eu tô no pique na vinha do bucetão Toma no xerrecão, toma empurradão Toma no xerrecão, toma empurradão Hoje eu tô no pique na vinha do bucetão Hoje eu tô no pique na vinha do bucetão Já namorei uma virgem, sei bem como é Vivia chupando o peitinho dessa mulher Era punheta e boquete, eu só salando Um dia o clima esquentou, ela vem sentando Me pedindo pra pôr devagar que tava arrasgando Me pedindo pra pôr devagar que tava arrasgando Depois que ela perde o cabaço e vira mulher Ela vem sentando na piroca de quem quiser Ela vem sentando na piroca de quem quiser Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece Pode sentar na piroca de vários moleques Pode sentar na piroca de vários moleques Mas o primeiro a novinha nunca esquece Mas o primeiro a novinha nunca esquece Novinha nunca esquece Obrigado.